O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver O que já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara é só um meu O cara que pega você pelo braço Esvala quem for que interrumpa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda a mulher Por você deitado no fim Seu melhor amigo Esse cara é só um meu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se lembra em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz E que te adora Enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonada, te olha e te diz Que sentiu sua volta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Muito obrigado, muito obrigado